O meu pulso e meu pinto são iguais Eu não sei se meu pulso é fino ou se o meu pinto é grosso demais O meu pulso e meu pinto são iguais O meu pulso e meu pinto são iguais Pois é, meus queridos e minhas queridas Adivinhem quem está de volta Não, não sou eu Eu não fui em lugar nenhum, eu não posso estar de volta É, realmente Quem está de volta aqui, galera É o nosso querido Holodun69 Olha só, a melhor pessoa Pra fazer Jogos.exe da humanidade O cara é tipo Steven Spielberg Do Jogos.exe Pra quem não sabe, esse cara Que criou esse jogo que a gente vai jogar hoje Foi responsável por diversas pérolas da humanidade Como Toy Story.exe A saga completa Pois é uma saga Toy Story.exe é uma saga Como assim, cara Que mundo que a gente está vivendo Eu nunca imaginei que a gente ia viver num mundo Onde eu podia chamar Toy Story.exe De saga, cara Na moral, velho Enfim, ele decidiu aprontar de novo E desta vez ele trouxe para nós Monstros.sa.exe Cara, Monstros.sa É um dos meus filmes favoritos De todos, tá ligado? Especificamente o primeiro Eu também gosto muito do Universidade Monstro Mas o primeiro pra mim Ele tem um lugar Muito especial no meu coração Cara, eu amo Monstros.sa Eu acho que é um filme leve de você assistir É um filme que tem muita comédia Tem muita emoção Mas é um dos filmes mais engraçados De todos os tempos, cara Eu imagino que o jogo Vai cometer a mesma reação na gente Tá ligado? Eu espero que sim, cara Enfim Vamos lá, galera Monstros.sa.exe É só um aplicativo isolado Quem quiser guardar essa pérola aí Na biblioteca de vocês Link na descrição Fica à vontade pra acessar Sem mais delongas Vamos ver aí o que nos aguarda Nesse jogo aí Do Monstro de um Olho Só E o Gato Peludo Tá ligado? Vamos lá Ok Monstros.sa. Cara Essa tela de título já tá Maravilhosa Monstros.sa. Fundo preto Básico Um PNG do logo Press Enter Escrita em Arial Tá ligado? Eu não sei se eu tô preparado pra isso Eu não sei se eu tô preparado Pra estragar minha infância Desta maneira Ó Já aviso desde já Se o jogo for bosta Se o jogo for curto Não me culpem Culpem o criador de jogo Aqui A galera não denomina Você é um rei dos pontos exe A gente tá aqui pra trazer os pontos exe Pode ser ruim Pode ser bom Pode ser uma merda Pode ser uma delícia Tá ligado? A gente não sabe o que vai ser isso aqui É uma roleta russa de bosta Vamos ver Press Enter Apertei o Enter Vai Já apertei o Enter Já apertei o Enter Já estou apertando Ele decidiu ir do nada Tá ligado? Ok Oh, rapaz Sabe o que eu acabei de me dar conta, velho? Caraca, mano Eu esqueci meu fone de ouvido, velho Máximo, se a música for dar copyright Prepara pra mudar essa porra Se eu fosse bem rico Se eu tivesse um milhão Morava bem chique Num solar ou mansão Se eu fosse bonito Qual é? É possível Sonhar é viver Eu nada seria Se não fosse você Cara Eles colocaram A melhor música De todos os tempos Cara Eu adoro essa música Que música gostosa Se der copyright Vocês não vão estar ouvindo a versão original Porque tá tocando essa música Só o instrumental dela Tomara que não dê bosta, velho Ai, que música maravilhosa, cara E agora trocou a música, tá ligado? Vamos lá Use the arrow keys to move Use as setas para se mover Z para pular Double tap em qualquer... Nossa, velho Da onde que é esse sprite do Monstro S.A., velho? Definitivamente não é de um jogo que eu conheço Será que é do jogo de Game Boy? Alguma coisa do tipo? Porque eu realmente não conheço, não O jogo que eu mais joguei do Monstro S.A. Foi o jogo de PS1, cara É um jogo maravilhoso, inclusive O Screen Team O Scare Team Um bagulho assim, tá ligado? Enfim Vambora Vamos ruxar Porque o Michael Zasker Olha os pelinhos dele voando Opa Tem um buraquinho aqui Vamos lá Se eu fosse bonito Falei Cara, eu vivia cantando essa música com o Alex É muito boa essa música, cara Ó, vamos ruxando, então, velho Mano, ele erra Isso aqui no meio é estranho, velho Essas árvores Essas árvores aqui são do Toy Story.exe, mano Do terceiro, tá ligado? What the fuck, mano? O cara reusou os assets do outro, mano Nossa senhora Não sei que horas são Caraca, a gente tá se ferrando no Monstros S.A.XZ, cara Pelo menos a música é boa Espero que vocês estejam ouvindo ela Que não tenha que ter se trocado, tá ligado? É Disney Cacete, que susto do caralho, velho Filho da puta Erro Código malicioso detectado Jogo recomeçando Maluco Filho da Vaca Ok Parece Parece ok Parece que tá tudo certo Tá, agora a gente não pode pular A gente pode correr A gente pode andar E caraca, o tamanho da unha desse filho da puta, velho Tá, vambora Bem clichê Bem Toy Story.exe Ah não, a gente pode pular sim Eu que tava apertando o botão errado Porque eu sou um imbecil Atendi Ok Beleza, pelo menos foi Tá, e aí? Aqui não pula não, velho Aqui não pula não, viado Pera aí, o bagulho parece que tá mais perto, velho Talvez dê pra gente pular Bom Vamos lá O jogo decidiu restartar e trollar a gente Mano, a gente trola o jogo então, velho A gente ri na cara do perigo, né não, velho O bagulho é um pulo muito preciso, tá ligado? Você tem que ter habilidade No monstro, você é a própria XZ Tá Vai vir aquela bosta de novo Eu não sei o que foi aquilo que veio Mas veio alguma coisa Ó, feliz ano Que veio, velho Ui, cacete É o Michael Azowski com o olho menstruado É sério isso, velho Só porque o Michael Azowski é meu favorito Que bosta, velho Ai Ok Ai, desgraçado Que bug lixo Que bug lixo Nossa, bug lixo do inferno, mano Tá, agora a gente definitivamente não pode fazer nada Só andar Mano, aquele Michael Azowski apareceu Tá, Mike Beleza Você conseguiu ser assustador, velho Não era isso que você queria? Agora é ser assustador Agora vai pro inferno Como ele tá bonitinho aqui, cara Esse sprite tá da hora, velho Eu não quero fazer isso Mas não tem jeito Toque nele Atendi Caraca, aqui Mano Isso é muito bizarro, velho Ai, cacete Cês viram isso, né? Cês viram isso, né, cara? Puta merda, velho Fiquei um pouco arrepiado agora Tipo, não esperava que ele fosse mudar assim Oi Mano, ele vai ficar vindo atrás de mim, velho Que eu posso tá Puta, vai dar uma merda cabosa Eu não quero nem ver, cara Eu não quero nem ver, mano Cadê minha máscara de UD aqui, velho? Vou ficar assim, velho Virar UD.XZ aqui, ó Pô, mas assim eu não tô um susto, seu crouxo Mano, isso é uma risada ou isso é um trovão, velho? Ai! Cacete, ele ainda tá atrás de mim, velho Ah, mano, é sério? Ai, filha da puta Filha da puta Mano, isso aqui tá me deixando com muito cagaço, velho Mais do que eu deveria tá, viado Ai, deixa eu tirar, velho Mano, isso tá ficando muito... Porque eu fico com essa bosta, o jogo fica escuro Aí eu só vejo uns pedaços Fica mais tenso ainda, velho Pelo menos assim eu vejo a cara feia de gato aí do Sully, velho Gatinho Cadê a Boo, velho? Cadê a Boo, mano? Cadê a Boo? Cadê a Boo? Ela tá lá no... No Valente, tá ligado? Procurando Sully Ó, já entrou na teoria da Disney Já cagou tudo já Entendi Tá, isso foi lá de climático Ok, aparentemente o jogo normalizou Eu sei que não normalizou Porque eu não sou... Desgraçado, desgraçado Filha da puta, filha da puta, filha da puta Filha da puta, filha da puta Bola de boliche escuro Que que é isso, velho? Mano, tá barulhando o caralho, velho Rapaz Esse PNG do sangue é em cima, velho Mano, esses sons, velho Olha isso, cara Nossa, o Randall, velho Ó Caraca, mano O Randall tá com a cabeça meio zoada, velho Acho que ele tá se camuflando Tá se camuflando Com certeza, velho Ô, Randall Boggs O que é isso? Que é o Sr. Waternoose, velho? É o Waternoose, cara Ele tá só com as patinhas dele, velho É um filho da puta mesmo, né? Fazer o quê? Paciência, né? Ih, o Michael Azalsky também, velho O Michael Azalsky tá com um sorrisinho Tá com três furos atrás Ah, não Não, não Não, não Nem fudendo Caralho, ele tá putão, velho Não, você não fez isso com a boa, velho Mano, ele tá muito puto, velho Que que é isso? Eu não consigo fazer mais nada Ai Quero ele Quero ele Quero Puta, que susto Que susto Como eu gelei meu cu agora Tá Essa tela azul Foi convincente Essa tela azul Foi convincente pra caralho Se não fosse o segundo monitor Eu realmente ia achar Que tinha dado pau, velho Porque isso é muito convincente, cara Meu Deus Sonic Monsterz Onde que eu li Sonic Onde que eu li Sonic Monsterzinho .exe Tá, velho O jogo deu pau O jogo deu tela azul E meu PC foi pro saco Caralho, esse jogo Deu um cagaço Da porra Viado do cacete Cacete, galera Vou falar pra vocês Joguei o livro pela capa Tirei sarro Mas eu confesso Que eu fiquei um pouco Perturbado com isso, velho O jogo é bom Tá no nível .exe, tá ligado? Mas o jogo Ele é melhor do que eu esperava Eu sinceramente esperava Que seria um jogo Que você ia andar pra frente Tomar um susto E acabou o jogo Mas não, teve uma pegada Mas me lembrou um pouco O Luigi .exe, tá ligado? Porque aquele jogo Ele dá umas quebradas De quarta parede Com erro de PC Jogo, não sei o que Eu achei isso bem interessante Qual a história desse jogo Eu não sei Acho que a gente ia jogar O Monsterz SA de Game Boy E o PC deu tela azul Deu pau E fudeu com tudo E meu HD foi pro saco Tá ligado? Eu acho que essa é a história do jogo Mas, cara O jogo Ele teve momentos Que me deixou Sinceramente Meio perturbado Eu acho que o Holodun Ele deve ter pegado Referência Aquele jogo lá Do Nintendo .exe Vocês lembram? Que era um compilado De quatro jogos Aquilo lá era perturbador Tem o Metroid .exe também Aquele criador Ele sabia Criar uma atmosfera Pro bagulho E eu achei Que foi criado Uma atmosfera interessante Pra esse aqui Eu achei legal Melhor do que eu esperava Bom jogo .exe Imagino que seja um jogo Que se você for jogar No PC Acontece isso Dá pra se tornar Uma corpipasta Achei interessante O que vocês acharam Do jogo? Comentem embaixo O que vocês acharam Se vocês gostaram Desse vídeo Deixem o like Embaixo Eu esqueci de mais Alguma coisa Fala aí Se eu esqueci De mais alguma coisa Curta a fanpage Lá no facebook Segue no instagram E se inscreve No meu canal Que é embaixo Na descrição Coi lá vai É mesmo né Eu achei esquecido Esse detalhe Obrigado editor Valeu por ter Acreditado essas paradas Mas enfim galera A gente se vê No próximo vídeo Então E eu vou me despedindo Por aqui E fiquem aí Com os pesadelos Que esse jogo Ira causar Para alguns de vocês Eu provavelmente Vou dormir Vou acordar 4 horas da manhã Com uma pelúcia Do Michael Azals Que no meu pé direito Eu não sei Por que eu tô falando isso Eu acho que eu tô Um pouquinho perturbado Para raciocinar direito Mas enfim A gente se vê Na próxima galera Um beijo Falou Até mais E tchau